O que move o seu mundo? Para nós, dos sem mal treinamentos, o mundo ideal é aquele capaz de se mover em perfeito equilíbrio e harmonia. E nós acreditamos que este mundo é possível. Equilíbrio no ambiente em que vivemos representa a aplicação de conceitos prático-teóricos na busca da excelência quando o assunto é treinamento industrial e formação técnica. Assim, fundamentos como segurança, conhecimento, preservação e humanidade são imprescindíveis à realização plena das atividades profissionais desenvolvidas por aqueles que têm a árdua missão de fazer com que o nosso país e o mundo vá adiante. O papel do sem mal neste contexto é peça-chave para que esta engrenagem funcione de maneira ampla e ininterrupta. Somos uma empresa com mais de uma década de experiência, certificada e consagrada pela excelência dos profissionais que fazem parte da nossa equipe. Possuímos instalações próprias e com notáveis índices de segurança, bem-estar e tecnologia. Afinal, temos como princípio atingir sempre o máximo padrão de qualidade. Assim, o mundo ideal é aquele em que todos esses elementos sejam capazes de coexistir de forma plena. Este é o Mundo Semal.